Este acidente aconteceu nesta terça-feira por volta das 16 horas e 30 minutos na rodovia PR-493 em Itapejara do Oeste. O acidente envolveu um caminhão usado para transporte de leite e uma motocicleta. A colisão foi frontal, deixando ferido o condutor da moto. Ele foi atendido pelo SAMU com fratura e foi encaminhado para a casa hospitalar de Itapejara do Oeste. Quando a nossa equipe chegou no local, a vítima já havia sido socorrida. O caminhão estava vazio no momento do acidente.